Oi, oi, meu povo! Eu sou a Cacá Moreira e tá começando mais um vídeo aqui no canal! E no vídeo de hoje, pra quem já assistiu o vlog aqui no Beto Carreiro, a gente achou um lugar de ganhar prêmios! Então a gente vai ganhar prêmios hoje aqui no Beto Carreiro! E olha isso aqui, os prêmios são muito lindos, galera! Tem um monte de prêmios da hora, uns ursinhos tão lindos! Eu quero muito aquele ursinho, gente! Então se você quer que a gente ganhe um ursinho daquele gigante, já deixa o seu likezinho topper, beleza? É muito importante você deixar o seu like, porque só assim o nosso canal cresce a cada dia mais! E também se inscreve no canal, que a gente tá rumo a 200 mil inscritos! Sim, meu povo! Estamos rumo a 200 mil, graças a vocês! Que são os meus toppers! Se você é loucura aqui e acabou de chegar, já apertando o botão inscrever-se e deixa nos comentários hashtag seu topper, que você já faz parte da nossa família! Então é isso, galera! Bora pro vídeo! Vai vir! Nossa! Quase, meu! Ah, meu! Não é possível! Tenta ganhar um, pelo menos! Você tá quase lá! Você tá quase lá! Nossa! Obrigada! Muito obrigada! Não ganhou nada! Vai, é do meio! É isso! É nessa, só que tem que conseguir derrubar as outras duas! É isso! Tá, mas é difícil! Pra mim, todas soltou uma! É nessa! É, gente! Nessa aqui, todo mundo foi mal! Mas eu acho que eu fui a pior! Não, o Cris foi o pior! Só que eu acho que eu não gravei o Cris! Agora a gente vai nesse aqui, ó! Acerte a galinha no cesto! Aí vai ter a galinha lá! A gente pega aqui, dá um super soco e vai cair ali! Aqui, ó! É! Só caindo nesse aqui, assim, ó! Vamos tentar, então! Vitinho primeiro! Qual o cesto que você vai tentar? Essa aqui! Tá! Luz! Boa! Tenta mais forte! Chega! Quase! Mais uma! Não, nunca desiste do seu sonho! Ah, eu bati um pouco mais rápido! Arrebenta! Arrebenta! Ah! Ah! Eu achei que ia! Nossa! Ah, não! Yes! Ah, não! Errou! Cacau! Uuuuuh! Quanto tem que pegar a minha cabeça? Aceitar uma ou acertar duas? Aceitar uma ou duas? Aceitar uma! Tem que acertar uma! Nossa! Tem mais duas, né, Lutz? Sim! É a última! É muito difícil os jogos daqui, gente! Boa! 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 Três! Dois! Seis! Sete! Oito! Voltou dois porquinhos! Um! Dois! Já deu três! Quatro! Ai! Sete! Mentira! Dez! Escólica! Ganhei pelo menos um, né? Primeiro prêmio! Não tem, né, gente? Nossa! É... Prende, prende, prende! Boa, gente! Não, podia empurrar! Boa, boa! Tá bom, tá bom! Prende! Ai, não! Agora, pai! O dois! Vamos ver! Acabou? Acabou! Três! É... Não vai dar dez! É só! Três! É cinco, seis, sete, oito! Ah, não ganhou! Que nem eu! Ganhou nada! Ganhou nada! Não, não... Conceiro... Ah... Ah! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não dá mesmo Coloca a rodinha no pontinho da arma Aí tu pode ficar na tua de cima E aí Não dá gente, é mentira Nada gente, muito ruim E hoje a gente não ganhou nada Não, a gente ganhou um chaveirinho só Então é isso galera Ganhamos só um chaveirinho hoje Mas não tem problema Se vocês deixarem muito like E a gente volta aqui no Best Carreiro de novo Tá bom? Meta de likes para esse vídeo é de 2.500 likes Eu sei que vocês conseguem Porque vocês são Toppers Se inscreve no canal Compartilha com todo mundo que você conhece Porque eu tenho certeza Que todo mundo vai se divertir muito Comigo aqui no canal Ganhando muitos prêmios Beleza? Então é isso meu povo Um beijo Fui 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 Tchau 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 Tchau